Música Proposta do deputado Daniel Almeida reconhece o artesanato produzido e comercializado pelas comunidades indígenas como de relevante interesse cultural do estado do Amazonas. Muitas comunidades indígenas do Amazonas produzem artesanatos para manutenção e até sustento de seus núcleos familiares. Um trabalho rústico e manual que é tradição e representa bem a cultura dos povos originários. Apesar da beleza e representatividade cultural, comercializar os produtos ainda é um desafio para as comunidades tradicionais. Na busca de facilitar o processo de comercialização e criar políticas públicas que valorizem o artesanato indígena, o deputado Daniel Almeida apresentou um projeto de lei que reconhece o artesanato produzido e comercializado pelas comunidades indígenas como de relevante interesse cultural do estado do Amazonas. De acordo com o parlamentar, essa ação vai ajudar a mostrar toda a riqueza do artesanato indígena, além de valorizar a produção regional. Almeida destacou ainda que a arte indígena está intimamente relacionada com a vida cotidiana desses povos e com os rituais realizados por eles, o que faz com que cada grupo indígena possa mostrar a sua singularidade.